Música Um lugar para descansar, brincar, namorar ou simplesmente sentar e bater um bom papo. Desde que a nova iluminação da Praça Batista Campos foi inaugurada, o local se tornou atração para famílias inteiras, que vem a área em busca de lazer e segurança. É o caso de Raul, que veio com os filhos Ana, Luísa e Vitor. Um passeio muito agradável, é um espaço muito bonito, que proporciona brinquedos, lazer, uma segurança. As luzes e os enfeites fazem parte do projeto Um Presente para Belém. O trabalho tem como objetivo estimular os moradores a valorizar mais a cidade. Para Marciano, as luzes deveriam permanecer por mais tempo. É benéfico para todos, né? Para quem vende e para quem vem passear. Mirailton é paraense, mas mora em Rondônia. Ele aproveitou as férias para levar o filho e a esposa para conhecer um pouco de Belém. É maravilhoso estar aqui. Faz bastante tempo que eu não venho aqui. Então, as férias que eu aproveitei, do meu estado para o outro, eu venho aqui trazer o menino para conhecer. Mas a nova decoração da praça não agradou apenas aos visitantes. Com o aumento no fluxo de pessoas pelo local, os negócios também prosperaram. E o sorriso no rosto de Antônio não deixa dúvidas sobre o sucesso do aluguel de triciclos. A praça embelezou bem mais e para a questão de passeio, de lazer, enfim, segurança pública melhorou substancialmente.